Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com mais uma atualização de Oxygen Not Included eu comecei aqui pela tela inicial aqui porque eles fizeram algumas mudanças né agora você pode clicar diretamente aqui para avisando né o que tem de novidade né no jogo o último update e o roadmap é aquele mesmo de do ano passado tá não mudou ainda é aquele mesmo lá e aqui para iniciar né as mudanças reais mesmo agora teremos deixa eu ver aqui temos mais roupas né tem mais coisas aqui deixa eu ver se eu acho alguma das novidades aqui acho que é mais na parte das roupas mas tem alguns algumas blueprints aqui ó esses daqui são novos né não tinha esse daqui que é mais que tem de novidade aqui ó essa tranqueira aqui esse aqui também não tinha esse aqui eu não lembro se tinha esse aqui tinha esses quatro aqui tinha então tem mais esses três de novidade aqui wallpaper esses aqui são novos também ó tem esse aqui do banheiro da hora esse aqui também para o banheiro bem bacana esses daqui artwork deixa eu ver tem mais algumas algumas novas é essa aqui é nova esse aqui é nova aí ó bacana da hora e respostas overjoy acho que não tem muita coisa nova não acho que esse aqui é novo esse aqui mas basicamente aí são mais blueprints beleza fora isso temos aqui uma novidade eu tenho uma blueprints para encontrar ali mas depois gravando a série eu mostro é que assim galera sai update pode ver que meu jogo tá em inglês e eu desabilitei todos os mods tá porque o jogo já cracha desse jeito imagina se eu deixar mod habilitado então toda vez sair update a série dá uma pausa até reestabelecer o jogo de novo e aí depois eu volto a gravar mas você já estou acostumado com isso né agora quando você inicia um novo jogo né você tem a opção aqui de um novo de um novo traço né de história e é esse aqui ó biobot builder tá E aí vamos lá para o jogo que eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona bom vamos lá antes de mostrar para vocês como é que isso aqui funciona né o biobot é vamos falar aí sobre as novas estruturas que tem agora no jogo né a primeira delas é esse aqui ó o desidratador e o reidratador tá só dá lá já tá até usando ali ó ó lá puxou ali a comida e vai comer eu acho que tá um pouco pulgado ainda quer dizer com certeza deve estar pulgado né porque o que acontece como é que ele funciona o desidratador ele fica aqui na final deixa eu ativar aqui o debug aqui aqui ó ele gasta 400 de 200 de material né de refinado né metal refinado e plástico tá para para servir sem de plástico para ser construído ele gera ali 4k de unidades de calor era 5k ontem tá quando eu comecei a rever os testes mas é por isso que eu falo para vocês eu não faço mais vídeo de Beta Johnny tá enquanto o jogo tá no beta porque saiu com 5k e agora já tá quatro ou seja já fizeram hotfix e ele produz 5g de óxido de carbono tem temperatura de sobreaquecimento e tem um empate nele de gás natural tá ele não consome eletricidade certo ele tem um empate nele aqui de gás natural e consome 20 gramas por segundo é um é uma boa alternativa né por excesso de gás natural Qual que é a função desse cara aqui vou mostrar para vocês eu ativar aqui o sandbox vamos spawnar aqui alguns aqui ó Pepper Bridge que já tá receita marcada ali para ele ali e falar eles colocam lá dentro ele faz de 5 em 5 a receita tá lá tá processando é um pouco demorado mas ele tá processando 5 kg tá aqui ó ele tá processando 5 kg uma coisa que eu achei muito estranha é que ele não tem saída de líquido tá depois que o duplicante retira a comida daqui de dentro a água cai no chão né e aí isso atrapalha um pouco porque o ideal seria ele ter uma saída de líquido para quê para quando entrasse no reidratador porque o reidratador ele tem uma entrada de líquido né você poderia criar um loopzinho mas ele infelizmente não tem você vai ter que pingar isso aqui em algum lugar e provavelmente puxar com uma bomba é pouco líquido que sai é pouco líquido tá mais né você pode levar essa água de volta né para reidratar de novo a comida ontem quando eu tava fazendo os testes que eu tive que parar porque o jogo tava carachando o tempo todo parece que hoje tá um pouco mais estável é que acontece os duplicantes quando eles estavam ficando com fome deixou até tirar aqui do chão esses caras aqui ó tá vendo que ficou lá em cima marcado ali ó 50 mil calorias essas 50 mil calorias se referem a ao pão que está desidratado já aqui dentro aqui ó mas eu acho que ele tá contando só essa aqui ó tá porque não tem 50 mil disponível aqui para eles pode ver que tem o pão apimentado aqui em todos ó tem o pão apimentado o reidratador ele consome ele aí ó o cachorro peraí que eu já volto e pronto voltei vamos ver se vai crachar de novo essa bagaça tá caixando o tempo todo tá não tem o que fazer e quais são as receitas que tem disponível marcelo é aí ó tem o fruto apimentado tem o cogumelo o rap de cogumelo né tem o surf and turf tem o o pão apimentado tá todos aqui ó todas as receitas estão aqui ó o tofu né surf and turf pão apimentado o fruto apimentado o a quiche de cogumelo o hambúrguer ou seja todas as receitas é como é que eu posso dizer premium né deixa eu ligar aqui de novo o debug todas as receitas praticamente todas as receitas que são feitas aqui do gás range eu acho que eu acho que toda sim tá mas eu acho que os feijões aqui não eu não vi os feijões na receita tá mas são essas daqui ó tá isso aqui é uma é um é de debug tá esse deve live suporte aqui ó é só no debug que tem tá não tem nada a ver com o mod nem nada assim isso aqui é para ele consome dióxido de carbono e gera 5 de oxigênio se eu pôr aqui ó tá vendo sumiu todo o dióxido de carbono em volta e ele pega uma área bem grande em volta isso aqui é para para de blog mesmo para auxiliar né quem quem tá trabalhando com isso aqui então essas são as comidas que você pode desidratar certo com a entrada de gás natural e a própria comida ele gera cinco é cinco quatro mil unidades de aquecimento né era cinco já mudaram e o o reidratador ele consome cadê aqui ó reidratador ele é sem de metal refinado e 50 de de plástico tá e ele é consome 60 watts de eletricidade só que ele é muito rápido ele é muito rápido no no a utilização dele então uma coisa que eu tava percebendo que eu acho que foi aí 10 desenvolvedores é a seguinte você desidrata a comida e deixa ela disponível aqui e os duplicantes quando eles sentem fome eles vem até o desidratador o reidratador desculpa pega comida e consome tá essa foi deixa eu limpar aqui para ver se funciona deixa eu limpar o chão de novo aí pronto ficou só a comida disponível vamos ver se vai funcionar agora é esse monte de 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 túmulo aqui tá foram os duplicantes que morreram nesse processo aí da comida tá disponível aqui dentro do reidratador e eles não irem buscar quando ficaram com fome tá vamos ver se hoje melhorou isso porque ontem tava falhando direto os duplicantes estavam morrendo de fome e não estavam entendendo que tinha comida aqui dentro disponível para pegar certo então desidratador e reidratador basicamente é isso vamos ver ó ó é isso aqui ó a velocidade que pega é muito rápido pegou o pãozinho consumiu e aí que que você faz você faz um sisteminha para levar de volta para o desidratador caso ele deixe comida aqui no chão né você faz um sisteminha para levar essa comida de volta para o desidratador né E aí fica nesse loop ou então você manda para uma geladeira alguma coisa assim uma coisa que eu achei um pouco errado é que eles não disponibilizaram por exemplo do duplicante desidratar a reidratar a comida e trazer para uma geladeira tá vendo aqui eu coloquei para trazer o pãozinho aqui eles não estão trazendo será que tem algo a ver com prioridade porque tá mesmo a prioridade vamos ver se eu colocar nove aqui porque ali tá cinco né vamos ver só duplicantes podem reidratar a comida pelo visto vamos ver não realmente eles não trazem é ruim isso porque a gente poderia fazer um sistema para deixar sempre a comida disponível né resfriada da geladeira né então você pode fazer um um combinho aí de desidratador e reidratador eu não vou fazer de novo aqui que o jogo vai crachar com certeza tá mas ele libera o duplicante tem que vir operar tá quando faz a desidratação no final duplicante tem que vir operar para cair a água no chão e caiu o pacote de de comida e aí eles é você pode fazer uma entrega automática para o reidratador e aí o pacote fica lá e não estraga aí aí quando o desidrata o duplicante sentir fome ele vai lá reidrata a comida e consome certo então do desidratador e o reidratador basicamente é isso eu só achei ruim que não disponibiliza para botar no refrigerador uma quantidade que você quiser deixar disponível na sua base para eles não tem que ficar reidratando na hora que precisa mas tudo bem tá tá num bom caminho vamos lá próxima novidade store style que que é é um bloco de armazenamento né que que ele faz exatamente isso tá você é constrói ele aqui na parte de construção história está ele ele custa 100 de metal refinado certo ele dá menos 25 porcento de velocidade duplicante quando ele passa por cima e ele armazena até uma tonelada de material tá ele pode ser usado como bloco de construção e ele fecha salas tá então você pode armazenar aí alguns recursos que você julga fica interessante perto de algum lugar por exemplo sei lá você tá fazendo uma área de construção e aí você pode colocar embaixo das estruturas que você vai construir por exemplo aqui ó fazer isso aqui ó isso aqui tira esse cara daqui e aqui eu vou trabalhar por exemplo com uma refinaria de metal aqui ó e aí você pode colocar aqui que você quer aqui embaixo é que não tem aqui é vai peraí deixa eu ver se eu tenho aqui ó vamos supor que você tem você vai usar essa refinaria aqui para fazer aço aí você pode colocar por exemplo que aqui vai armazenar uma tonelada de ferro certo esse outro aqui ao lado vai armazenar uma tonelada de cal certo e esse aqui vai armazenar uma tonelada de carbono refinado de carvão refinado certo só que esse aqui ó tá vendo aqui ó tem que vir o duplicante operar né então tem uma tarefa de operação que fica marcada ali para os duplicantes fazerem vamos colocar aqui nas prioridades aqui aqui ó eu coloquei live suporte aqui ó agora eles foram dormir né tá e aí eles já armazenam e fica aqui embaixo então se você colocar por exemplo um alto coletor aqui ó aqui ó lá ele alcança todos os blocos aqui e consegue fazer a receita por exemplo de aço aqui ó ó tá lá ele consegue fazer a receita porque o material vai tá armazenado aqui na parte inferior ó lá o duplicante tá indo comer hoje tá funcionando ontem os duplicantes morreram de fome só faltou ligar esse alto coletor né aí pronto é certo então agora você tem essa possibilidade aí você pode ter um pequeno armazenamento aqui embaixo e você pode provavelmente repor ele por baixo né não precisa necessariamente que um duplicante bata lá em cima né se você não tiver o alto coletor então você tem essa oportunidade agora de armazenar coisas dentro de um local vai acho que vai ajudar tá eu acho que isso aqui vai ajudar bastante isso aqui a gente a gente na hora que a gente aprender a mexer com isso aqui vai ser bem interessante tem uma novidade que veio aí e provavelmente veio para ajudar muito a outra novidade da atualização Rocketport extension exatamente está é uma extensão entre as plataformas agora você não precisa sair fazendo várias plataformas pode usar esse cara aqui mas sei lá ele custa 200 e aí por exemplo ele gasta 200 por bloco aí 2 4 6 8 10 12 14 assim vai gastar 1400 para fazer uma extensão do mesmo tamanho de um foguete é mais fácil usar várias plataformas que a plataforma custa 800 de metal e aí olha que ela pega e também tem outro detalhe tá isso aqui tem que estar sempre tem que ser construído acima de um solo porque se eu remover o solo ele mano não faz sentido essa estrutura desculpa tá mas é inútil tá pelo menos do jeito que ela tá atualmente ela é inútil a não ser que você queira fazer uma separação específica tipo sei lá de sei lá dois dois blocos quero separar minhas plataformas dois blocos porque eu sou maluco e aí você vai lá e separa ela dois blocos ó tá mas eu por enquanto para mim eu tô considerando ela meio que inútil aí vamos para o próximo bom ó o jogo aqui ele já tá me avisando que tem cinco morrendo de fome ó a galera tá indo lá pegar ó o pãozinho e tá indo comer pelo visto voltou a funcionar tá morreu uma galera dos meus testes de ontem aí porque eles não foram comer mas parece que hoje tá funcionando vamos falar um pouquinho agora das criaturas né teve mudanças aí na no humor das criaturas elas não têm mais dois estágios agora né agora elas têm quatro estágios de felicidade né o primeiro deles é feliz né que só acho que essas daqui estão agora estão felizes ela é apenas aqui ó 5 tá vendo ela tem mais cinco é por por tá tratada né mais um de conforto e menos um por tá é dócil né por ser dócil por tá tomada certo que que isso influencia agora Marcelo então não vai mudar muita coisa tá a mudança mais assim assertiva mesmo foi nos pacus né pode ver que agora tem uma nova estrutura que é esse critério condo né que as criaturas usam para para se coçar para pular tá vendo lá ela entra aqui ó ela descansa um pouco pula aqui em cima se diverte isso dá o status para ela lá de confortável que dá mais um de felicidade para elas né agora isso mudou o efeito da reprodução então agora uma criatura soturna ela não fica ela não fica mais com zero de reprodução é a não ser claro né que eu acho que é com o o bônus população é que eu tenho muita criatura dentro do local porque esses quatro estais eles começam dividido agora infeliz né satisfeito feliz é de quatro ou mais tá a felicidade aqui quatro mais o satisfeito é de zero até três né o soturno é de menos um até menos nove tá e de menos 10 para cima é o miserável e aí no miserável realmente cessa completamente a reprodução da criatura vamos fazer um teste aqui vamos colocar algumas algumas curas aqui dentro a gente ver como é que está funcionando aqui ó vamos ver coloquei várias aqui tá lá tá vendo aqui ó miserável metabolismo menos 15 reprodução menos 100% então se chegar a isso é menos 100% de reprodução e o crowded né que seria aquele que que está lotado né o local onde elas estão se chegar é se você somando tudo na criatura ela fica a cá deixa eu ver se eu acho uma das aqui já tava essa aqui ó tá vendo atualmente a felicidade ó é menos 11 só pela quantidade de criaturas que tá aqui dentro então somando tudo tá dando menos 7 tá somando tudo essa criatura aqui tá menos 7 atualmente então esquecer que ela continua reproduzindo mesmo com essa quantidade de muitas mocuras aqui dentro ela vai para reprodução normal certo mas ela continua reproduzindo né isso aqui é bom se você quiser dar um gás na sua produção de animais né você pode realmente fazer alguns viveiros aí com um pouco mais de criatura mas eu acho que não vale a pena tá porque o bônus de felicidade é muito forte aqui o bônus de felicidade é mais 900 por cento de reprodução então ela passa de 2% por por ciclo para 15 por cento por ciclo e se o status aqui passar de chegar a menos 10 a felicidade aí já era já cessa completamente a a felicidade a reprodução das criaturas tá então os quatro estais são feliz satisfeito soturno e miserável miserável cessa completamente a reprodução o soturno diminui só o metabolismo né que a capacidade de gerar material né então atualmente está em 20 por cento aqui normalmente a gente não usa o metabolismo das criaturas é muito difícil você falar não vou criar um cura que eu quero carvão porque é inútil né na maioria é muito difícil aqui ser útil para alguma coisa é temos o satisfeito né que não tem efeito nenhum metabolismo que 100% reprodução continua também normal e tem o feliz né que aumenta a reprodução em 900 por cento que no caso esses aqui estão com feliz ó tá vendo então somando tudo aqui tá dando 17 por cento por ciclo essas criaturas e quais foram as mudanças nos pacos Marcelo então pacu também ganhou uma casinha lá o waterfort que fica lá dentro lá que também dá o bônus para eles aqui de confortável dá mais um de confortável o alimentador do pacu agora ele dá mais cinco de felicidade não dá mais dois só né porque o pacu não é escovado então ele tem que ter esse bônus direto aí de algum lugar e agora os pacos não comem mais 300 gramas de semente por ciclo eles comem uma semente inteira tá alimentação deles agora vamos ver se tá aqui ó ó e falar uma semente inteira e são essas sementes que estão aí embaixo aí né que é rango fruto né gás grass que a grama dacha então não tem mais tudo disponível aqui não tiraram várias sementes aí a alga né só que a alga é sete quilos e meio por ciclo então é uma semente inteira agora então isso vai afetar bastante os viveiros aí porque eles só comiam 300 gramas né então tem que tomar cuidado aí com seus seus viveiros de pacu principalmente com o meu lá da série mas é eu tenho que ver lá como é que vai afetar porque ó eles estão aqui atualmente estão a felicidade deles tá em cinco né então estão felizes estão com a reprodução aí de 67 por cento por ciclo vamos fazer um teste aqui na hora para ver como é que tá a situação dos pacos porque os meus pacos lá na série lá eles tão né maluco vou colocar aqui um monte de pacu acho que tá bom essa quantidade vamos ver isso aqui como é que ficou ficou miserável é cadê deixa eu pegar um dos que estão e para achar agora que os que estão dóceis aqui achei um dóce ó ele tá com menos 27 de reprodução e a taxa de reprodução dele realmente caiu para zero por cento então os pacos não estão mais colocando ovos é quando tá super populoso então vai ter que fazer alterações realmente naquele viveiro lá se eu quiser manter ele funcionando do jeito que tá né e e aumentar a quantidade de sementes é provavelmente uma ótima alternativa ainda continue sendo a plantação de e do lírio milagroso né que o lírio milagroso não gasta nada né produz semente praticamente todo a cada sete ciclos dois 12 ciclos cada 12 ciclo você vai ter praticamente certeza que você vai colher uma semente você faz um uma estufa gigante né de lírio milagroso e deixa lá mano deixa lá esquece só vai pegando as sementes e alimentando os pacos acho que é não vai mudar muita coisa não mas é isso tá as alterações do pacu nos pacos fora essa da felicidade que afeta todas as criaturas a alimentação dos pacos mudou e a maneira como eles se reproduzem também uma alteração que vai passar quase que desapercebida aí para maioria né é que agora o ponto de checagem de traje ele tem uma portinha de automação né depois de cinco anos né colocar uma portinha de automação nesse troço aqui para você não ser obrigado a ter que ficar habilitando e desabilitando manualmente para os duplicantes conseguir passar quando não tem o traje né às vezes você constrói você quer que o duplicante passe mas ele não passa por causa desse desse troço aqui né então agora você pode colocar uma automação nele para ligar e desligar ele diretamente né você pode colocar uma automação Zinha aqui assim ó no botão e aí você pode ligar e desligar para que os duplicantes passem ou não passem né você não é obrigado agora ficar ativando e desativando vai passar desapercebido para grande maioria mas tudo bem né alteraram ah é verdade eu já ia deixar passar uma informação importante aqui sobre os pacus tá os pacus agora eles não ficam mais é confinados quando eles estão dentro de uma porta tá essa alteração foi removida mas as outras criaturas sim tá só o pacu que não deixa eu colocar aqui ó é que aqui eles já estão mas tá vendo eles não estão confinados ó deixa eu abrir a porta certo antigamente nessa situação aqui o pacu estaria confinado mas agora ele não fica mais tá só os pacus tá as outras criaturas ainda ficam confinados deixa eu ver se eu consigo fazer com uma uma dessas aqui ó aqui tá lá confinado essas aqui estão confinados e os pacus não ficam mais ou seja eles podem passar dentro das portas que não vai parar a reprodução deles por causa porque eles passaram dentro de portas essa alteração foi importante então no pet diz que tem uma nova conquista que é a conquista dos mil ciclos tá mas para mim aqui não apareceu ainda tá essa conquista dos meus ciclos para mim não apareceu e lá na steam lá continua tendo 45 conquistas do jogo e eu continuo com as 45 conquistas feitas então no pet tá escrito que tem agora conquista dos mil ciclos mas eu acho que eles esqueceram de colocar tá porque só tem a dos 100 ciclos aqui bom e agora vamos para cereja do bolo novo desse dessa atualização né que é esse cara aqui o biobot builder né como é que ele funciona vocês estão vendo essas criaturinhas aqui ó então são eles que ele faz vou mostrar para vocês como é que é todo o processo para fazer isso daqui né o restante das pequenas mudanças que aconteceu nesse patch claro né como sempre eu vou deixar aí na descrição do vídeo caso você queira ler o patch inteiro né eu sempre passo as coisas que eu acho mais interessantes aí da atualização e que vão aí tá vendo e que vou impactar de fato eu voltar aqui para aí pronto voltei aqui então eu vou fazer uma coisa aqui que talvez eu acho que vai crachar tá mas é que para vocês entendam tá eles adicionaram uma nova ferramenta do jogo que é essa aqui ó história trade agora você pode colocar um traço de história que não tenha no seu save por exemplo a gente pode colocar esse novo traço aqui só que é uma ferramenta de debug né desativar o debug aqui para eu poder colocar esse cara para funcionar aqui eu não consigo colocar porque ele já tem nesse save e aí se eu deletar aqui pode ser que dê ruim vamos ver ó tá vendo ele não deixa porque ele já tá marcando já que existe aqui nesse aí eu vou eu vou fazer um novo ser para mostrar para vocês todo o processo para ativar esse cara aqui como é que funciona pera aí então vamos lá comecei o novo save aqui vamos ativar aqui o modo caixa de areia opções game aí ok certo e aí com esse modo aqui ativado eu ativo aqui e aí eu posso escolher agora tá vendo aqui ó biobot lá lá e agora eu tenho esse traço eu desabilitei todos os traços nesse nesse asteroide tá de história agora então eu posso colocar onde eu quiser tá vendo eu posso colocar esse aqui aqui por exemplo e aqui né espécimen antigo o Hermitão posso colocar aqui ó só pode por um né critter flux e aí você pode montar onde você quiser o seu mapa né e o sony um sintetizer que posso por aqui por exemplo tá vendo agora você tem essa maneira tá mas nessa atualização como é que esse cara que funciona bom você consegue acessar ele já desde o início do 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 save você pode colocar o duplicante aqui para restaurar a construção duplicante vai até lá lá lê a planta né faz a leitura ali faz a limpeza liga máquina já tem uma criaturinha ali dentro tem toda uma animação é bem feitinho tá é bem feitinho bagulho é bagunçado não e aí o Nicola ativou para gente falar tirou o cone tá liberado certo aí eu clico aqui ele dá mais uma explicação ele tem um transcrito aqui provavelmente depois vai ser traduzido para gente sobre essa estrutura tá que talvez tem algo a ver já com a lore do jogo e aí ele tá pedindo ali para gente o que tá pedindo que um duplicante tenha pelo menos o cuidado médico precisa de 300 kg de aço e precisa de expor o zumbi olha aí deram uma utilidade para expor o zumbi aqui dentro já vem aqui isso aqui ó essa essa estruturinha aqui que ela já te garante é dois acho que é duas né duas sementes é isso mesmo duas sementes da da plantinha que solta o expor o zumbi vamos o floresporo e aqui dentro tem dois armários normais aí com as coisas o restante é tudo a mesma coisa né só essa estrutura aqui do meio aqui que é que é diferente certo e aí como é que funciona isso aqui vamos entregar o aço aqui primeiro então tá em inglês né colocar aqui se o aqui vamos por uma quantidade boa aqui pintar certo e e eles vão entregar o aço entregando aço eu tenho a estrutura do robô montada lá é montada a estrutura do robô e aí para operar essa bagaça aqui o duplicante tem que ter pelo menos nível 2 de medicina aqui ó tem que ser esse e esse tá tem que ser esse aqui ó bedside manner tem que ter que ter esse aqui para poder operar essa estrutura só que vocês reparam que ele fica em 50 por cento da incubação porque ele já vem com 50 por cento daí ele tá pedindo ali expor o zumbi como é que a gente fornece esse expor o zumbi para ele aqui embaixo aqui ó já tem até um biominha feito aqui ó vamos cavar aqui droga esse aqui tá um embaixo do outro só para me atrapalhar né mas eu posso colocar aqui ó tranquilamente ó é spawner plantas aqui ó pode tirar posso colocar um monte uma em cima da outra né o jogo permite isso no debug certo e vamos colocar uma quantidade maior aqui de dióxido carbono deixa eu pegar um aqui vamos colocar nove quilos que a 10 quilos ela para né e encher aqui dentro e aí eu vou acelerar o jogo e lá ela já começa a produzir ali o o expor o zumbi e aí como é que você faz isso através de uma bomba né você vai bombear esse expor o zumbi e na entrada de gases aqui ó tem uma entradinha e uma saída em cima porque que tem uma saída marcelo então porque ele só pega o expor o zumbi tá e aí você devolve esse gás de novo para o mesmo local dessa forma é certo vamos ligar uma eletricidade para esse cara aqui no debug aceita tudo né estou ligado né não tem erro no debug ligou aqui ele já começa a puxar quanto mais você tiver expor o zumbi sendo puxado puxado para dentro mais rápido vai fazer essa incubação aqui tá eu vou deixar chegar em cem por cento aqui vamos ativar aqui a velocidade de bug e aí eu já retorna e enquanto ele vai carregando ali o o o o expor o zumbi vocês vão notar que a criatura que tá aqui dentro ela passa por diversos estágios lá já já mudou de novo estágio ela é muito parecida com o morbi tá tanto é que o nome dela é esporb e o nome da do negócio que sai daqui é cadê é uma sigla eu não é mas tá em inglês aí eu quero ver como é que o chastomber vai traduzir essa bagaça aqui isso eu tô muito curioso para saber como é que ele vai fazer ó 96 por cento 97 98 chegou a 100 por cento 100 por cento aí ele vira essa criatura aqui ó que é o sporb certo aí o duplicante que é responsável agora é avançado é avançado tá ó tá vendo já o hot fixe já mudou isso aqui é nível 3 então tá para os duplicantes poderem operar é nível 3 aqui ó não é dois mais já mudaram de novo certo e aí o duplicante vai lá operar o nicolas faz ali a medição coloca ali já bugou já bugou vem o próximo vamos ver se o turner consegue é acho que ele vai conseguir Nicola bugou ali faz toda a verificação ali do animal deve estar tudo certo se ele tá pronto para para o trabalho tá isso aqui é um rover tá é o mesmo é a mesma coisa que o roga coloca ali e ele fica disponível para gente essa que é pegue aqui ó patogen fiole extraveicular e cheio exploratório que de bot modelo y a e que é né pegue também conhecido como pegue tá E aí já recomeça aqui de novo tá já tá subindo aqui a porcentagem ela já começa mais um embrião ali a ser formado Marcelo esse cara aí dura para sempre não ele dura 10 ciclos tá ele tem uma bateria química também ó é um biocombustível na verdade né que também dura 180 quilojoules ele consome 30 por segundo então isso quer dizer que vai durar 6.000 segundos que é 10 ciclos certo e aí quando ele termina o duplicante consegue lá e pegar o aço de volta tá para poder construir o próximo então você pode ir fazendo vários desse o embrião já mudou de estágio ali de novo tá aí você tem mais uma criatura para te ajudar a ideia interessante bastante mas um pouco inútil né desculpa mas pouco inútil porque esses caras aqui eles não conseguem fazer a maioria dos serviços tá eles escavam deixa eu colocar umas portas aqui para vocês verem como é que funciona e as portas aqui para os duplicantes não passarem porque ele não respeita a porta né E aí ó e aí vou colocar aqui para fazer essa escavação eu tirar o o de que que se não tá lá tá vendo faz a escavação eu não sei se ele é melhor de status do que o o rover acredito que sim acredito que ele tem alguns estágios melhores que o rover sim tá mas ele trabalha aí tá ele constrói também algumas coisas vamos ver se eu consigo construir algumas escadas aqui opa o debug ativado fica difícil né mas tá com o sandbox ligado aí agora sim vamos ver tá lá tá vendo ele faz algumas construções não é tão inútil assim vamos ver se ele faz alguma construção um pouco mais avançada aqui por exemplo esse aqui ó e esse aqui é nível é tier 2 né vamos ver se ele constrói alguma coisa tier 3 porque os potes peraí que eu tô sem estrutura de pesquisa aqui olha ele constrói isso aí ó e já tá quase saindo próximo o embrião ali já tá quase pronto vamos ver vamos ver até que tier ele constrói é alguma coisa tier 3 geladeira vamos ver peraí deixa eu só fazer a pesquisa para poder construir né senão fica difícil aqui ó geladeira e o negócio ali é tier 3 tira aqui o debug vamos ver se ele é brabo mesmo entregou não gostar tier 3 ele não constrói tá então ele entende com o rover não muda nada vamos ver se ele escava e faz escavação nível 1 e algumas atualizações para esses caras seria legal né e seria legal pô não não escava tier 1 agora vamos ver uma coisinha aqui aí deixa eu liberar o mapa ativar o debug aqui vou levar esse cara lá para baixo e aí deixa eu secar aqui que não vai dar ruim né vai pingar aqui aqui e aqui vamos ver até onde esse eu vou ver esse cara como ele se comporta dentro do magma e vamos ver caiu a temperatura dele deixa eu tirar aqui o temperatura dele subindo né ele tem uma temperatura ali da na mesma do aço certo e ele pode acessar esses locais mais quentes mas o rover também pode né o rover também pode acessar esses locais mais quente não tem problema nenhum deixa eu desligar aqui aí olha consegue trabalhar normalmente dentro do magma né daí pode te ajudar a construir algumas portas né algumas coisas na parte interior do magma aí mas nada que o rover já não faça coisa né então basicamente é isso galera tá é uma criatura aí que vai ajudar na sua base é não vejo muita utilidade de fato mas tá aí faz parte da atualização né é mais um traço aí de história espero que vocês tenham curtido já tá saindo próximo aqui ó certo a gente se vê no próximo update né valeu falou o que é que a gente tem que ver